Bom, boa noite a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia do Fórum Estefane Abreu no Plural, Fotografia Campo Ativado contra a Indiferença. É um evento que terá quatro encontros em torno da obra desta mulher judia, polonesa, nascida em 1922, sobrevivente do Holocausto em seu país e que emigrou para o Brasil como química em 1950 e aqui construiu sua obra em diversas áreas no campo da fotografia. Bom, em primeiro lugar gostaria de me apresentar. Eu sou Iliana Pradigler, responsável pelo Núcleo de Pesquisa em Fotografia no Instituto Moreira Salles. Eu sou mulher, cis, tenho 57 anos, sou branca, de olhos pequenos, puxados, tenho um rosto fino, cabelo castanho escuro, preso num coque. Estou usando uma blusa de gola, bom, em ver, não dá para ver muito, um verde oliva, um mecharpe de algodão cru e brincos. Estou num quarto que tem ao fundo um armário de portas brancas. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a vocês por sua presença e, em especial, aos 14 profissionais, fotógrafas e fotógrafos, professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores, que aceitaram nosso convite para fazer parte deste fórum. Alguns deles, hoje nomes muito destacados em diversas áreas da fotografia e da cultura, partilharam o mesmo contexto cultural e de produção com a Estefânia. Foram testemunhas e parceiras de algumas de suas ações. Outros se aproximaram de Estefânia através de pesquisas acadêmicas, ou não necessariamente acadêmicas, e não focando exclusivamente em sua obra, se detiveram em aspectos de sua produção. O terceiro grupo ainda é formado por pesquisadores que não conheciam Estefânia até o momento de receber o convite para este evento. Eles corajosamente aceitaram o desafio de se deixar permear pela fotografia, pelos textos e projetos da fotógrafa e trazer para nós o resultado de suas reflexões sobre seu encontro com a Estefânia. A todos e todas, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Bom, este evento é um desdobramento da Bolsa IMS de Pesquisa em Fotografia, que teve sua segunda edição em 2019, dedicada à obra de Estefânia Abril. A ideia é simultaneamente apresentar, sumariamente aqui, resultados da pesquisa, o que será feito por Alessandra Vanucci, que foi vencedora dessa moça, e amplificar a discussão, trazendo diversas vozes para olhar, discutir e contextualizar e interrogar aspectos da produção ainda muito desconhecida de Estefânia. Aproveito para agradecer a Alessandra por sua valiosa interlocução na estruturação deste fórum. Agora, por que Estefânia Abril, né? Na Pesquisa para a Escolha do Eixo Temático da Bolsa, a ser lançada em 2019, a minha colega na área de fotografia do IMS, Joana Balabran, me sugeriu ver o arquivo de Estefânia Abril, que guardamos no IMS desde 2001. O coordenador da área de fotografia, Sergio Burkin, um dos convidados aqui presentes, também se entusiasmou com a ideia. Esse universo particular que é o arquivo de Estefânia nos revelou, além de uma trajetória pouco comum, quer dizer, como fotógrafa, crítica e curadora de fotografia, os grandes esforços que ela realizou, tanto para desenvolver a fotografia enquanto um campo cultural, como para difundir na sociedade uma cultura fotográfica. Isso foi entre o final dos anos 70 e 1992, o ano de seu falecimento. O arquivo de Estefânia também possui uma rica documentação sobre a parte da produção fotográfica brasileira desse período, pois guarda conjuntos significativos de obras de muitos de seus colegas, alguns mais experientes do que ela, outros, então, jovens iniciantes, que ela estudava e incluía em seus projetos. Entre esses conjuntos também há um significativo número de mulheres fotógrafas. Mas essas revelações da trajetória de uma profissional múltipla, ativa, incansável e de seu contexto, que estava no arquivo, também obrigavam a perguntar por quê. Passados quase 30 anos de seu falecimento, a voz de Estefânia não ecoava mais entre nós. Sua produção crítica e textual é muito pouco conhecida, muito pouco lida, muito pouco debatida. Sua fotografia praticamente não é vista e seu legado curatorial também parece ter sido esquecido. Os tempos atuais estão, acho, muito convulsionados, muito pesados, né? A gente está vivendo um momento complexo. Mas também tem evidenciado em diversas áreas da cultura e do conhecimento poderosos movimentos de revisão, que evidenciam e buscam dar fim a tanto silenciamentos sociais, históricos e culturais. Eu acredito que Estefânia Abril e sua obra também sofreram diversas formas de apagamento e merecem uma revisão urgente. A bolsa e a mesa de pesquisa, e agora este fórum, são passos pequenos, mas ainda são passos para ativar esse legado e convidar os participantes, aqueles que vão falar e aqueles que vão ouvir, a se engajar também nessa tarefa. Antes de passar a palavra para a Alessandra, eu vou apenas informar qual será a dinâmica do evento. Os participantes poderão enviar suas perguntas pelo chat, que estará liberado após a fala do último palestrante. Após as falas, haverá uma conversa entre os participantes da mesa, uma discussão, né? E também serão lidas as perguntas. O ideal, e esperamos que o tempo permita, é contemplar o maior número de perguntas e já peço desculpas de antemão, caso não possam ser lidas todas, né? O ideal é que as perguntas se especificem a quem são destinadas. Bom, e agora, por último, eu tenho o prazer de apresentar a Alessandra Manucci, que vai ser a mediadora dessa mesa, que conta com a ilustre participação do professor Boris Kossoi e de Sergio Burghi, e a quem agradeço a sua presença. Alessandra é dramaturga e diretora, nasceu na Itália e atua profissionalmente no Brasil e também na Itália. Possui graduação em Letras e Filosofia, mestrado em Teatro e doutorado em Letras. É professora de Direção Teatral e Linguagem Fotográfica na Escola de Comunicação, na ECO, da UFRJ, onde também coordena o Laboratório de Estética e Política. Ainda atua como diretora adjunta de extensão. Alessandra é uma potência. Públicou ensaios e livros, focando principalmente nas ideias e atuação de artistas viajantes, entre os quais eu cito a crítica da ração teatral, o teatro no Brasil visto por Ruggero Giacomi, o barítono no Estrópico sobre o diário de Giuseppe Banffi, a missão italiana, histórias de uma geração de diretores italianos no Brasil, e eu acho que o mais recente, não sei se me corrija, Alessandra, Comédias de Goldoni, lançado no ano passado. Em 2019, ela foi a vencedora da segunda edição da Bolsa IMS de Pesquisa em Fotografia, com o projeto Fechar os Olhos para Ver, o banal e insólito nas imagens e no pensamento fotográfico de Stefania Abril. Na bibliografia do fórum, disponibilizamos o arquivo com o artigo de conclusão da Bolsa por Alessandra, quem não viu, pode procurar lá. Bom, bem-vinda, Alessandra, e agora a palavra está contigo. Bom encontro para todos e muito obrigada. Boa noite a todos, todas e todes. Agradecida, Eliana, por essa passagem de bastão. Estou bem emocionada aqui e quero te agradecer, em primeiro lugar, por toda essa parceria. Agradeço ao Instituto Moreira Salles por dedicar um evento desse porte aos temas, em parte levantados por mim, graças à Bolsa que a Eliana descreveu. E eu queria elogiar especialmente a composição aqui desse público, parte do qual vai ser também palestrante. Então, a composição do seminário, aqui reunindo pessoas dos quais é muito orgulho de ter lido as obras e certamente vão estimular a curiosidade de todos e todas. E também queria agradecer e me dizer emocionada pela presença aqui da Jaqueline Bril, que é autora de um sensacional documentário sobre a memória dos pais dela, através de documentos, em grande parte, documentos fotográficos. E eu quero dizer que o documentário da Jaqueline inspirou muito uma parte do que eu escrevi. Então, a nossa... Já vou me apresentar, só queria dizer que nós pensamos, né, Sérgio, eu e Boris, nós pensamos no evento de hoje como uma apresentação e um debate. Então, eu vou falar um pouquinho também, no sentido de formular algumas perguntas e preparei um pequeno texto apresentando o contexto do qual a mesa vai tratar. Mas, primeiramente, vou me apresentar. Eu vou me descrever, sou uma mulher de 52 anos, cabelos e olhos castanhos, pele branca, estou sentada na minha mesa e atrás de mim, uma livraria branca também, com muitos livros. Tem dois gatos, um preto e branco e um vermelho e branco, que potencialmente podem estar passando por aqui a qualquer hora. E eu vou agora colocar óculos. Apresentar, então, meus ilustres companheiros de mesa. Boris Kossoy é fotógrafo, teórico, historiador da fotografia, é professor, livre docente e titular da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Como historiador, ele é conhecido por seu empenho em tornar a história da fotografia brasileira um campo de estudo sistemático. Possui também uma relevante atuação institucional, tendo sido diretor do Departamento de Fotografia do Museu de Arte de São Paulo, MASF, depois diretor do Museu da Imagem do Som de São Paulo, MIS. É autor de muitos livros de grande importância para o referencial do estudo da fotografia no Brasil e num só, como Viagem pelo Fantástico, Hercule Florence, A Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil, Fotografia e História, O Olhar Europeu ou Negro na Iconografia Brasileira do Século XIX, este em parceria com a historiadora Maria Luísa Tutti Carneiro, O Dicionário Histórico e Fotográfico Brasileiro e O Encanto de Narciso, Reflexões sobre a Fotografia, esse é o último do ano passado, entre outros livros. Apresento o Sérgio também, de maneira depois a gente mergulhar no nosso debate mesmo, Sérgio estudou na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, durante esse período fundou, ao lado dos fotógrafos João Musa e Raul Garceis, o Laboratório de Fotografia no Centro Acadêmico da Poli, é formado em Ciências Sociais pela USP, cursou mestrado em Conservação Fotográfica pela School of Photographic Arts and Science do Rochester Institute of Technology, foi coordenador do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Fundação Nacional de Arte, no Rio de Janeiro, entre 1984 e 1991, e é coordenador e curador de fotografia do Instituto Moreira Salles, desde 1999. Agora, então, eu vou apresentar um pouco, peço um pouquinho a paciência de vocês, um pouco, o tema que a gente pensou para essa mesa inaugural do evento Stefania Abril, plural. No final dos anos 60, e sobretudo nas décadas de 70 e 80, ocorreu no Brasil a abertura de um campo de oportunidades para a fotografia, uma ideia de mercado adensada em campo cultural, que significou para muitas fotógrafas e fotógrafos uma tomada de consciência em relação aos diversos papéis que a fotografia poderia desempenhar, seja no âmbito do fazer fotográfico, como no âmbito do pensar a fotografia, visando a produção de conhecimento e a formação de um público amplo de espectadores. Tornou-se evidente que, além de lutar pelo reconhecimento da profissão e de seus direitos, seria necessário também construir novos espaços de atuação, aqui incluindo a criação de estruturas institucionais, de espaços expositivos e institucionais que atendessem às necessidades do ramo, e na inserção também curatorial da fotografia nas estruturas museais existentes. Era necessário, em breve, tornar-se agentes da emancipação do papel social da fotografia, e não só no Brasil, mas na América Latina, e, a partir desse território continental, reivindicar a perspectiva decolonial do olhar latino-americano na rede internacional de intelectuais e artistas que, então, alimentavam um vasto debate em torno da fotografia. Essa rede mobilizou iniciativas e eventos no Brasil, e fora do Brasil também, como, por exemplo, alguns, os encontros internacionais em Campos e Jordão, nos moldes dos Rencontres de Arles e dos colóquios latino-americanos no México, no final da década de 70 e no início da década de 80. E, já na década de 90, a Casa Fuji e o Núcleo de Amigos da Fotografia, na foto, que produziu o Mês da Fotografia, nos moldes do Mois de la Futeu parisiense. Desses eventos, a Stefania Abril participou como protagonista. O intenso debate e a troca de referências inauguraram um terreno teórico-conceitual expandido, no qual um dos objetivos era a inserção da história da fotografia e de sua expressão contemporânea, inclusive o fotojornalismo, como técnica específica das artes visuais. Então, nesse contexto, que Stefania Abril contribuiu com coerência, ao meu ver, até com um plano coerente de educação à cultura da imagem que passa pela sua dupla exposição profissional, seja como produtora de imagens, como fotógrafa, e seja como produtora de teorias de imagens, das suas reflexões críticas e nas suas resenhas de pensamentos alheios. Tal dupla atuação revela o esforço, enquanto estrangeira, de compreender sua presença como uma tarefa intelectual e artística no contexto brasileiro no qual ela atua, produzindo referências, e isso é muito importante para a nossa mesa aqui, e referências e registros que dão conta desse ciclo, brevemente aqui acima descrito, inaugurado ainda na década de 60, mas que cresce e se legitima na década de 70 e 80, mas que, segundo Stefania, segundo o que Stefania escreve, pareceu esvaziar-se no fim dessa década. Na minha pesquisa, então, eu relevei um hiato, a Eliana já falou desse hiato, de registro e memória, que diz respeito a esse efervescente, mas efêmero momento da fotografia no Brasil, um passado muito recente que precisa ser historiado, porque os protagonistas estão aqui conosco, nesse seminário e até mesmo nessa mesa, Boris e Sérgio, no caso, às quais já passo a palavra, então, com o primeiro convite muito amplo, de dar um curto salto para trás, Boris e Sérgio, e contar para nós como você situa sua atuação e a atuação da Stefania Abril na construção e no agenciamento desse campo sociocultural da fotografia nos anos 1970 e 1980. Eu passo a palavra para o Boris Kossoy. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meus cumprimentos ao Instituto Moreira Salles pela iniciativa desse evento. Meus agradecimentos à Iliana, Maria e Alessandra pelas conversas e por toda essa preparação em tempo e com bastante tempo, e por isso tenho certeza que vai dar tudo muito bem ao longo desses dois meses que antecederam nesta data. Eu tenho que me apresentar, me descrever. Bom, sou do sexo masculino, branco, semicalvo, uso uma blusa verde, a cor dos meus olhos eu não sei exatamente quais são, acho que verdes. Estou sentado, atrás de mim existem fotos e livros, e acho que é isso. Eu queria dizer que 20 minutos, já vai começar uma choradeira aqui, que 20 minutos acho curto para essa apresentação, por mais curta que seja, mas são as regras do jogo. Então, sem mais delongas, digo que para compreendermos a trajetória e a obra de Estefane Abril, devemos levar em consideração, principalmente eu acho que nesta mesa que estou compartilhando com o Sérgio, devemos levar em consideração fatores de contexto, e do contexto que contribuíram para uma inusitada expansão da fotografia nos anos 70 e 80. Vou me deter brevemente neles, porque esse período de 20 anos coincide, como vocês sabem, com o pano de fundo da atuação de Estefane Abril. desenvolver um estudo detalhado sobre o contexto da época demandaria uma sucessão de simpósios e encontros, não é o caso aqui. Sem dizer que centenas de trabalhos sobre o tema vêm sendo insetados no meio acadêmico e se acham disponíveis pela internet. Em todo caso, não é esse o objetivo da minha fala, mas não posso deixar de mencionar alguns dos principais fatores que tiveram lugar naqueles anos, repito, para compreendermos melhor a importância da obra de Estefane. Espero que, nesse prazo que nós temos, consiga expor minhas ideias, pelo menos, numa visão panorâmica, e, no momento seguinte das perguntas, teremos condições de expandir e aprofundar essas e outras questões. Em primeiro lugar, devo lembrar o crescimento notável de um mercado editorial naquela época, promovido por grandes e pequenas editoras. Entre esses fatores que vou enumerar aqui, as famosas e tradicionais revistas, o Cruzeiro, os Diários Associados, Manchete, da Bloco Editores, um Cruzeiro ainda inaugurado nos anos 20, depois reformulado nos anos 40, pela presença de outro estrangeiro, que para o Brasil veio, Jean Manzon, fantástico fotógrafo e organizador, e que, na verdade, ele e o David Nasser consolidam o gênero de reportagem em revista. Uma série de outras editoras com grandes revistas apareceram, principalmente pela Editora Abril, que se tornaria um gigante no campo editorial. Revistas femininas, revistas sobre o mundo da TV, seus artistas, programas, revistas de moda, automóveis, turismo, etc. Vamos mencionar apenas algumas, para quem se lembra e para quem nunca ouviu falar, como Cláudia, Capricho, Contigo, Vogue, Playboy, entre outras. Essas revistas eram fartamente documentadas ou ilustradas por fotografias. O fotojornalismo, de sua parte, entrava numa nova era, com alguns poucos jornais, que, na época, arriscavam ampla reforma gráfico e visual, contendo maior número de fotos e mais espaço nas páginas para as imagens, como, de fato, foram os jornais, o Jornal do Brasil, o Jornal da Tarde, o Correio Brasilhense, principalmente. Esses três veículos. Revistas e reportagens longas, como Realidades, que teve a sua performance inaugural em 1966, que, durante dez anos, foi muito consumida pelos leitores, também trabalhavam nesse lance da grande reportagem. Isso a partir dos primeiros anos da ditadura em que essa revista se instala. Posteriormente, Veja, são revistas que marcaram época pelo uso da imagem fotográfica. E fotógrafos de nomeada marcaram o seu espaço na fotografia brasileira, como Cláudio Andujar, Maurinho Bistigat, David Zim, Leo Parrella, Jorge Glock, que despontavam nessas publicações. Além do campo editorial, mencionamos outros fatores variados e não menos importantes. A multiplicação das agências de publicidade, onde se produziam inúmeras imagens de produtos e moda, os estudos fotográficos profissionais que se expandiram, o número crescente de jovens fotógrafos, em geral, universitários ou com formação universitária, que se aventuravam pela fotografia ou em busca da fotografia, com a ideia de exercer em atividade profissionalmente ou acreditando na fotografia como meio de expressão artística e se habitou a chamar de fotografia autoral. Devemos ainda lembrar que, no início dos anos 70, verifica-se a inserção da fotografia no currículo acadêmico, principalmente nas faculdades de artes, faculdades de comunicação e arquitetura. Volta à tona uma antiga reivindicação sobre o reconhecimento da profissão de fotógrafo. Além disso, a necessidade de preservação e conservação dos originais fotográficos, tema da pauta entre instituições museológicas nos Estados Unidos e na Europa, é um dos debates que começa a ganhar corpo no Brasil. E Sérgio Burghi, que compartilha a mesa comigo, foi testemunha e participante dessa epopeia e certamente vai falar sobre isso. Diante desses fatos, a fotografia ganha status para ser objeto de institucionalização oficial no âmbito cultural. Nesse sentido, a fundação do Núcleo de Fotografia, depois Instituto de Fotografia da Funarte, inicialmente sob a coordenação de Zé Caraújo, de Zé Caraújo, em seguida, já no Instituto, com a coordenação de Pedro Vasques, representaria um impulso pioneiro, forte, para o desenvolvimento da fotografia no Brasil. uma instituição que levou realmente a fotografia para todos os cantos do país, acredito que muito inspirada pelos movimentos que espocavam em todas as partes a partir do primeiro colóquio latino-americano de fotografia. E, por falar em primeiro colóquio, eu lembraria ainda das exposições de fotografia que assistem a um crescimento exponencial nos museus, apresentadas, em geral, nos museus, que eram os espaços mais importantes para a apresentação da imagem fotográfica. Livros voltados a diferentes temáticas começam a ser publicados, especialmente os voltados para a relação da fotografia com a cidade e da fotografia com a arquitetura. Livros iconográficos tiveram seu auge nos anos 1980, muitos deles patrocinados por empresas privadas e pelo governo. Isso se verifica no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros estados, como um volume dedicado ao fotógrafo militão Augusto de Azevedo, carioca de nascimento e paulista por adoção pela sua magistral obra de recuperação da cidade de São Paulo no século XIX, através de vistas comparativas. Eu mencionava um volume dedicado ao militar de Azevedo, com textos dos arquitetos Benedito Lima de Toledo, Carlos Lemos e eu mesmo que formamos este trio. Na minha parte, eu lembraria ainda algum de fotografias do estado de São Paulo, em 1892, estudo crítico, São Paulo, 1900, de minha autoria, e, naturalmente, os trabalhos sobre a cidade de autoria de Solange Ferraz e Ivânia Carneiro, que se tornaram referências no meio cultural e no meio fotográfico de São Paulo e do Brasil. Revistas de fotografia nacionais são emblemáticas na época, como a Iris, Iris Foto e a Foto Ática. Também são referências que perdurarão por muitos anos enquanto espaços para informação e difusão. Entre os principais espaços expositivos estão em São Paulo o MASP, o MAM, instituições inauguradas no pós-guerra na cidade, o MAC, pioneiro em abrigar a fotografia em uma instituição museológica pertencente à universidade, no caso, a Universidade de São Paulo, e o MIS, que eu tive a honra e a satisfação de dirigir entre 1980 e 1983, onde se verificou possivelmente uma das maiores atividades variadas e focadas num pensamento fotográfico no Brasil. Galerias de fotografia no modelo nova-iorquino surgiram surpreendentemente e rápido nesse país nos anos 70, como, por exemplo, em Foco, que foi também a primeira escola de fotografia, sob a direção de Cláudio Kubrusli, justamente onde Stefania vai buscar a sua formação no momento em que ela se decide pela fotografia. Galeria e Escola também Imagem e Ação, dirigida por Cláudio Feijó anos depois, Galeria Bonfilho, História Fotótica, Álbum, criado por Zé Deboni, que abrigava também uma excelente fotografia, e, naturalmente, o Salão Fuji, a Casa Fuji, que vai contar com a participação direta da Stefania Abreu. Naquela década, por incrível que pareça, já se vendiam fotos, sendo esse, na minha opinião, o desdobramento da Fotogaleria, entidade criada em 1971, 1972, por fotógrafos de diferentes áreas, estabelecidos principalmente entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Arquivos e bibliotecas, naturalmente, a Biblioteca Nacional, centenária, e com uma maravilhosa iconografia que ela preserva e que foi referência para todos os pesquisadores de fotografia. Enfim, poderia continuar com esse arsenal de eventos e de expansão da fotografia, mas ele não teria fim e também não há esse objetivo. O objetivo mesmo era situar essas instituições e esse desenvolvimento da imagem, desses fatores de superrelevância que constituíram o contexto da época pelos marcos que estabeleceram, pelos caminhos que abriram para a consolidação da fotografia no Brasil como, de fato, um campo cultural. é nesse contexto que surge, então, a figura do crítico de fotografia. Contribuíram notavelmente para isso os críticos que levavam ao grande público, esses críticos de fotografia, a informação cultural e a reflexão sobre o mundo das imagens que ganhavam espaço no mundo real. E, assim como Stefania Abril, outros críticos de fotografia tiveram importância fundamental para a divulgação e reflexão dessa forma de comunicação e expressão no Brasil. Atuavam em São Paulo também, se não me falha a memória, Muracir de Oliveira no Jornal da Tarde e Revista Iris, Rubens Fernandes Júnior na Folha de São Paulo e também na Revista Iris, Arlindo Machado, Manuel Reis no Diário Grande ABC e assim por diante. No Rio de Janeiro, se não me engano, não viu só um pouquinho. A memória agora está brincando comigo. Temos hoje um distanciamento, esse é o fato, um distanciamento suficiente para apreciarmos esse fenômeno que se inseria definitivamente na vida cultural, social, comercial e política da época. Stefania Abril assiste a esse movimento todo, já que ela começa a se dedicar à fotografia no princípio da década de 70. Sua trajetória foi múltipla, sendo que, de início, ela está totalmente ligada ao cotidiano das pessoas, das ruas, aos estranhamentos que tinha com atitudes e costumes no Brasil. Nesse movimento todo, ela observa os comentários maliciosos e cômicos legíveis nas traseiras dos caminhões, que foi uma das sessões do livro Entre, de autoria dela, onde ela chama esse movimento todo de poetas da estrada, esses que escreviam nas traseiras dos caminhões. Esses e outros trabalhos são apresentados em diversas exposições, em galerias, na fotótica, Bom Filho, e Fotogaleria. Em 1974, ela lança o livro Entre, anos depois, o livro Notas, que já vão passar por ele. Paralelamente, ela é motivada por outras questões. O conhecimento dos plásticos da fotografia, a inquietação teórica sobre os fundamentos do meio, o ímpeto para divulgar a história daquele momento que estava sendo construída. Todas essas interfaces da fotografia interessavam a Estefane. Nesse momento, ela começa a escrever no suplemento de cultura do jornal Estado de São Paulo, em 1978, e começa a ter uma presença direta a partir do início da década de 80, assim como na revista Iris. Fotógrafos e imagens de diferentes geografias e contextos desfilavam nas matérias de Estefânia, nomes como o de Brassay, Cartier-Bresson, Eugene Nathier, André Kertesch, Robert Kappa, Bill Brand, Eugene Smith, Diane Arbos, Auguste Sander, Roberto Asno, Walker, Evans, entre uma centena de outros, começaram a se tornar conhecidos pelo público interessado no tema. Entrevistas com personagens de destaque, ela também não deixou de fazer. e elas são inéditas e as pioneiras que são feitas com nomes da alçada e da importância desses fotógrafos como Kertesch, Miller Kerek, Roberto Asno, Nair Benedito, também os brasileiros, Mário Cravo Neto e inúmeros outros e também uma figura de destaque que seria ícone entre os teóricos do Brasil e no exterior como Willem Frusser. Em 87, ela publica o livro Notas, reunindo uma seleção de textos extraídos de suas matérias na revista Iris. Ela gradativamente foi ampliando seu campo de atuação como crítica, cobrindo exposições de São Paulo, ampliando seu repertório em relação aos clássicos, além de contemporâneos brasileiros, aos temas que se abriam em leque para questões sociais, sempre a partir de uma abordagem humanista e questões teóricas onde citava e discorria sobre as ideias de Susan Zontag, Roland Barthes, Willem Frusser, Walter Benjamin. Seus artigos se detinham no papel da fotografia, numa perspectiva da história cultural. Nessa linha, ela nos faz saber quem foram os agentes desse processo, as imagens que se tornaram ícones, as reflexões sobre informação e expressão dentro de uma gama extensa de aspectos expandidos em mais de 400 artigos. É uma coisa absolutamente inacreditável. A produção, a capacidade de produção e o esforço de Stefania em revelar, em divulgar essa imagem que ela tinha no seu ímpeto humanista, essas pessoas que para ela eram estranhas, os estranhamentos que ela teve e algumas ideias que ela acaba expressando, situações que me vêm à cabeça o Bodenloss de Flusser, quando, na sua autocrítica, ele fala desse sem fundamento, desse sem chão e dessa necessidade de expandir essa cultura que ela adquire e travar essas amizades que ela acaba travando e fazendo no Brasil. É sabido também que Stefania partiu para outras frentes desejosas de organizar exposições e contribuir para a divulgação de uma fotografia brasileira no exterior, como comprova sua corolletoria conjunta com Albigier na Mostra Brésil de Brésilien montada no Centre Georges Pompidou em Paris. Ela marca sua presença também no segundo colóquio latino-americano de fotografia realizado no México em 81, além de vários outros eventos do gênero no Brasil. Acredito que os encontros fotográficos de Campos do Jordão mencionados pela Alessandra que ela idealizou, Estefânia, e organizou em 78, 79, visavam levar adiante a proposta de encontros reunindo fotógrafos, estudantes, realização de exposições, palestras, leituras e portfólios, enfim, eventos que pudessem ser pontos de encontro dos fotógrafos para conversar, trocar ideias, fazer amizades, a semelhança do que aprendiam, do que ouviam, do que divergiam, dos encontros que já ocorriam nos Estados Unidos e na Europa. A ideia era boa, mas, infelizmente, não passou do segundo encontro. Nessa altura, entretanto, ela inaugurava sua atividade como crítica de fotografia. Estefane, aparentemente, interrompe sua atividade já como crítica em 1990. Na revista Iris, de janeiro, fevereiro de 1990, ela faz um balanço da década de sua grande produção e dos inúmeros acontecimentos que pontilham no campo fotográfico no Brasil. Ela faz um balanço dessa década em um artigo intitulado Anos de Ascensão e Queda, onde lamenta a perda de espaço que a crítica fotográfica vinha sofrendo na grande mídia. O Brasil mudava e as mídias mudavam também e os espaços começam a encurtar em relação de publicidade e outros fatores. Ela chama a atenção dos leitores para esse fato, ela menciona generosamente o nome dos outros críticos de fotografia que, evidentemente, passavam pelo mesmo problema. Sua frustração também é grande pela impossibilidade de levar adiante seu projeto de criar um centro cultural totalmente voltado à fotografia. Ela dá início a essa ideia que começa a todo vapor, mas também as instituições comerciais têm seus espaços pensados para outro tipo de atividade que é uma atividade mais voltada ao consumo do que propriamente a cultura. apesar dessas interrupções em sua trajetória, a obra de Stefania deixou frutos. Contribuiu para o desenvolvimento de uma cultura fotográfica em formação no Brasil através de suas matérias e demais ações em torno da fotografia. Uma jornada ininterrupta desde os finais dos anos 70 e ao longo de toda a década de 80. Stefania veio a falecer em 1992. Sua história de vida antes de chegar ao Brasil junto com o marido Cacimir e a história de anos de uma luta implacável pela sobrevivência diante do terror nazista que assonava a Europa. Stefania era uma mulher forte e corajosa que encarou o desafio de uma nova vida no Brasil. O trabalho que ela aqui realizou é a semelhança de outros fotógrafos principalmente de origem alemã, polonesa, húngara, como Hildegard Rosenthal, Alice Brio, Hans Butterfliegen e muitos outros se assemelham a esses fotógrafos que também tiveram que deixar seus países pelas mesmas razões. De qualquer modo, todos eles, e Stefania em particular, que é o nosso foco, deixaram na atividade fotográfica as diferentes especialidades com que eles se concentraram e abraçaram numa marca indelével na fotografia brasileira do século XIX, do século XX, perdão, é o que eu tinha a dizer e continuamos depois com as perguntas. Obrigado a todos pela paciência. Obrigada, muito obrigada para o senhor Boris. Eu passo logo a palavra para o Sérgio Burg, para depois voltar aqui ao debate. Boa noite a todos e a todas, a todos. Quero agradecer também por estar presente nessa mesa, grande satisfação, estar junto com Boris Kossói e também junto com Alessandra Vanucci. Participar desse encontro e desse debate sobre a obra de Stefania Abril e sobre o contexto de produção da fotografia dos anos 70 e 80 em São Paulo, para mim, tem um significado amplo associado ao fato de que é exatamente nesse período que, pessoalmente, eu ingresso ainda muito jovem, aos 18 anos, no campo da fotografia em São Paulo, em 1976, ao ingressar na Universidade de São Paulo e logo nos primeiros meses de ingresso na universidade, ter felizmente me exposto e interagido com a prática de fotografia na Escola Politécnica da USP, na verdade, uma iniciativa do corpo de alunos que mantinham uma atividade muito intensa, mas numa condição extremamente simples, um aproveitamento de um barracão no estacionamento da universidade que tinha sido transformado em uma sala de aula, uma penária comum de acesso a todos que ali estavam e dois laboratórios, se não me falha a memória. Esse universo de contato com a produção de imagens fotofotografia foi determinante para muitos que começaram naquele período, no início dos anos 70, e eu acho que é revelador de uma dimensão da fotografia que, quando nós olhamos retrospectivamente, a gente percebe que, na verdade, há uma grande densidade do contexto de pensamento, produção da fotografia no Brasil, em várias regiões, seguramente em São Paulo. Quer dizer, o fenômeno associado à Segunda Guerra de imigração intensa, que antecedeu a guerra, durante a guerra e no pós-guerra, é um marco muito forte na década de 40 e 50 e tem desdobramentos amplos, não à toa nesse exato momento nós estamos tendo a oportunidade de ter a fotografia brasileira moderna exposta no MoMA, em Nova Iorque, um processo que revela para um público internacional uma produção exatamente dos anos 40 e 50 que tem grande densidade, o desdobramento dessas atividades dos anos 40 e 50 ocorre de maneira bastante errática, no sentido de que vários dos protagonistas dos anos 40 e 50 vão continuar suas atividades no campo da cultura, mas não necessariamente do campo específico da fotografia. E esses processos do Brasil, que são esses processos onde você tem grande qualidade, mas muitas vezes você tem pouca massa crítica, digamos assim, uma pouca densidade de atuações, ele é reflexo de inúmeros fatores, a própria Alessandra escreve sobre isso muito bem em seu trabalho, e eu acho que esse período que nós estamos focando, do final dos anos 60 até os anos 80, enfim, esse período de atuação da Estefânia, é de alguma maneira também um momento em que é surpreendente que uma densidade de ações e atividades como estas descritas por Boris nesse período. Por outro lado, também nos apareça hoje para uma geração mais contemporânea como algo pouco conhecido, algo que pode ser recuperado, como esse fórum, os trabalhos em torno da atividade desses artistas demonstram, desses produtores culturais, pensadores, críticos de arte, mas, por outro lado, há uma tendência de grande dispersão e um processo cíclico de recuperação dessa densidade de produção. Talvez a característica principal que a gente tenha que observar é que os processos de consolidação em torno da fotografia se deram em diferentes plataformas. no campo da comunicação e da fotografia voltada para a comunicação visual de massa, o fotornalismo, a gente tem momentos importantíssimos como esse da revista Cruzeiro. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, um processo também no campo do circuito das artes associado à fotografia moderna brasileira. e esse intercâmbio entre praticantes, de um certo modo, que são, ao mesmo tempo, protagonistas também da construção do campo cultural da fotografia é algo bastante relevante. Vou citar dois exemplos da década de 40, exemplos pontuais, mas, por um lado, se pensarmos em José Medeiros, um fotornalista do período, e lembrarmos que ele manteve uma coluna de natureza técnica e um pouco voltada para aspectos também de difusão e de afirmação também da prática da fotografia através de entrevistas com fotógrafos do período, nos anos 50, constitui uma série de matérias e contribuições a partir de um fotógrafo que, obviamente, reconhecemos como um nome importante da prática da fotografia e do fotornalismo. pensamos também depois em aspectos como a atuação de Thomas Farkas na sua própria produção, no seu próprio trabalho e, a partir da sua posição ligada à indústria da fotografia, ligada à comercialização da fotografia e ligada aos seus interesses amplos sobre o meio, ele vai ter um papel importante que o leva também nos anos 70 e 80 à Constituição da revista fotótica, da galeria fotótica e do seu papel portanto também como produtor cultural. Mas, ao mesmo tempo, alguém que tem uma contribuição efetiva para a fotografia brasileira, que tem um papel importante para o cinema brasileiro. E esses aspectos da trajetória desses indivíduos de alguma maneira se perdem no próprio processo de poucas décadas e de transições entre suas trajetórias pessoais e a própria realidade do país, fazendo com que, muitas vezes, entre décadas à frente, seus trabalhos de juventude sejam recuperados e reinseridos num olhar sobre o campo da cultura e da fotografia, como foi o caso da obra de Farcas, como foi o caso da obra de Geraldo Barros, se pensarmos nas exposições e na recuperação dos seus trabalhos dos anos 40 e 50, a partir de exposições organizadas, grande parte ao final dos anos 80 e começo dos anos 90 e ao longo da década de 90. Portanto, esse aspecto de construção de uma visão sobre o desenvolvimento e adensamento da fotografia brasileira é algo que vem sendo feito de forma muito intensa através de diferentes processos institucionais e acadêmicos. Eu acho que nós estamos já, seguramente, há três décadas num processo muito intenso de construção de referências e de recuperação de referências que permitem com que a gente compreenda melhor essa densidade, esse papel não só de indivíduos, mas como de um circuito amplo que pensou a fotografia nesses vários momentos. Talvez o que a gente deva mensurar é o aspecto de que essa prática em torno da fotografia ocorreu no Brasil em grande parte desprovida de um suporte institucional e acadêmico que permitisse exatamente, inclusive, essa construção de continuidade da sua própria história e das iniciativas múltiplas que já foram hoje aqui listadas. E eu acho que esse é um aspecto importante quando nós comparamos a trajetória brasileira com a trajetória norte-americana. Por exemplo, é importante lembrar que o próprio John Sarkowski em um dado momento aumentava o número de cursos nos Estados Unidos e ofereciam cadeiras em torno da fotografia, brincando de forma cética sobre o fato de que ele imaginava que isso não afetaria necessariamente a qualidade ou o processo criativo de produção da fotografia, mas com certeza construiria um público muito mais informado para o próprio campo da fotografia. Era uma certa ironia com uma proliferação muito grande, exponencial de interesse de cursos e cadeiras sendo oferecidas no âmbito acadêmico na fotografia norte-americana, canadense, nas décadas de 60 e 70. Obviamente, uma diferença brutal para a realidade brasileira na década de 60, 70 e 80, principalmente se a gente levar em conta essa clivagem, esse momento de desestruturação da cultura, que é o golpe militar de 1964. Acho que é muito interessante quando a gente pensa no fotojornalismo, por um lado, quer dizer, o florescimento do fotojornalismo nos anos 50, 40 e 50, em torno da revista Cruzeiro e o seu próprio ciclo que se encerra um pouco antes de meados dos anos 60, parte da própria dificuldade da própria publicação, mas também pelo fato de que essa história muito recente não é estendida após meados dos anos 60 de maneira sistemática no campo das artes, no campo da comunicação. Os protagonistas continuam, a maior parte deles em áreas como o cinema, se pensarmos em José Medeiro, Luiz Carlos Barreto, o próprio Farkas, que também passa a atuar no campo do cinema. E as gerações que começam a se formar ao final dos anos 60, início dos anos 70, encontram, na verdade, e essa é a minha experiência pessoal, quer dizer, um universo desestruturado em relação ao campo da fotografia. Não que ele não estivesse, ele não tivesse a sua própria história, mas não havia, de fato, canais que pudessem, de forma mais ampla, estruturar essas várias iniciativas recentes e, de alguma maneira, criar os velos entre esses vários momentos. E, portanto, eu imagino que, para todos que estão aqui conosco, pensar os anos 70 e 80, significa, na verdade, um processo de várias, obviamente, gerações, de vários indivíduos, com histórias pessoais distintas. O meu depoimento é de um jovem que, naquele momento, exatamente, penetra no campo da fotografia e observa, então, por experiência, a partir de um local relativamente privilegiado, que é a cidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo, um cenário de construção, mas que não percebe claramente esse cenário de construção como um cenário de continuidade ou tem grandes dificuldades de perceber algo que, hoje, eu compreendo, obviamente, retrospectivamente, de uma forma totalmente diversa. Então, esse momento de um esforço, que é um esforço monumental, principalmente por aqueles que se colocaram o desafio de estruturar o campo cultural, ele é dado exatamente num cenário muito promissor e, ao mesmo tempo, muito desestruturado. Eu acho que esse foi o campo em que Stefania Abril atuou, acho que foi o campo em que Boris e o pessoal atuou também, e que, nesse período, por razões já listadas por Boris, eu acho que em São Paulo, quer dizer, se levarmos em conta toda a questão econômica em relação à cidade de São Paulo, a imigração recente que trouxe para São Paulo um corpo enorme de intelectuais que atuaram no campo acadêmico, mas também no campo das artes aplicadas, não só o campo da fotografia, o campo das artes gráficas, o campo do design, enfim, as contribuições foram enormes, as interações foram enormes, e nós tivemos processos intensos em busca de uma consolidação de um cenário institucional que permitisse esse caminho de continuidade. Eu acho que isso ocorreu, consolidamos iniciativas, mas com muitos avanços e retrocessos, como a própria manifestação da Estefânia revela em relação à própria questão da crítica. O que me parece importante ressaltar nesse momento é a densidade dessas relações que estão em construção. E, para isso, eu queria passar só algumas imagens. Leandro, que o meu tempo também já está acabando. Maria, por favor. E, já mencionado por Boris, o relacionamento dela com vários autores, pesquisadores internacionais. O acervo de Stefânia Abril é muito rico, ele foi pesquisado já de forma bastante intensiva por Alessandra, mas ele compreende inúmeras possibilidades de leitura a partir do que ela efetivamente produziu e publicou, e também sobre conteúdos no acervo. por favor, passar a próxima imagem. Existem correspondências que ela recebe de Flusser, numa correspondência mantida entre eles, e eu aqui apenas aponto, queria apontar duas cartas de Flusser endereçadas a Stefânia, o próximo, por favor. Essa carta, vou passar a próxima. Essa carta que é de 83, de outubro de 83, endereçada por Flusser e Stefânia, em que ele, na verdade, comenta um momento importante de apresentação do ensaio dele, Filosofia e da Fotografia, ainda associado aos esforços de publicação dessa obra fundamental. aqui no Brasil, a filosofia da caixa preta, por uma filosofia da fotografia, e há uma discussão fundamental entre a Stefânia e Flusser sobre esse trabalho, sobre os trabalhos seguintes de Flusser, numa correspondência que revela o grau de interação e o grau de discussão e de qualidade crítica do trabalho dela nessas correspondências enviadas por Flusser, reagindo tanto a comentários enviados por ela em correspondência quanto a críticas publicadas. Próxima, por favor. É uma carta simples, mas que, nesse caso, menciona particularmente o 83, esse seminário em torno do trabalho dele na Alemanha, que revela toda uma relação pessoal e afetiva, com recomendações pessoais por parte dele e da esposa. E a próxima, por favor, uma correspondência próxima de 84, onde o Flusser, em abril de 84, reage à publicação de Stefânia de um artigo no Supremo do Estado de São Paulo, onde ele diz por favor, aceite os meus mais sinceros agradecimentos pela sua exposição crítica de meus argumentos. Alguns dos pontos de discordância constatam o desenvolvimento dos quais estou tratando no meu ensaio atual sobre imagens técnicas em geral e incorporarei seus pontos de vista. acho muito interessante que é uma correspondência e são várias cartas que revelam essa intensa interação com o cenário europeu, mas não só, quer dizer, o próximo, por favor, ele sistematicamente lista uma série de eventos em que ele está interagindo no campo da fotografia e menciona exatamente também Foncoberta numa relação de informações entre Foncoberta e Stefania, menciona também Andreas Miller-Purler, importante e fundamental na própria edição dos livros de Fusser, e ao mesmo tempo menciona o interesse de incluir essa publicação da Stefania, essa crítica da Stefania numa publicação próxima de uma revista sobre o seu trabalho. Então, acho que esses são elementos importantes, quer dizer, de correspondências entre Stefania e Fusser que antecedem o próximo, por favor, a publicação desses livros, são livros obviamente fundamentais de Fusser em relação à questão específica da fotografia e das imagens técnicas. Portanto, para uma pessoa que obviamente tem uma proximidade com o Fusser no sentido da sua própria vida, ambos são nascidos muito próximos, ela em 22 ele em 20. Em 20, ela faleceu em 92, ele havia falecido em 91, ambos refugiados, ela nascida na Polônia, ele na Tchecoslováquia, ambos naturalizados brasileiros, ambos mergulhados nesse universo que é um universo de muita densidade nas suas práticas. da Stefania nessa trajetória que a leva a fotografia a partir de 69, mas a gente percebe que nessas correspondências, evidentemente, estamos falando 10, 12 anos depois, a gente percebe o nível de intensidade da sua relação com o meio pela vasta produção que produziu e por esse nível de interação que manteve tanto no Brasil quanto fora. e o arquivo é revelador disso, as suas correspondências, a documentação em torno da sua produção intelectual e a relação desse universo crítico de reflexão com a fotografia em relação à sua própria produção fotográfica. Portanto, o fórum como um todo seguramente nos propiciará olharmos a Stefania em contexto amplo. Agora, o cenário de São Paulo me parece que é um cenário de conjugação de esforços múltiplos de várias gerações num processo em que exatamente por uma institucionalização muito difusa do ponto de vista não só da exibição mas da produção da formação profissional enfim você depende muito exatamente da iniciativa e da passagem de bastão de indivíduos que aos poucos ao longo das suas vidas e trajetórias vão construindo um adensamento e caminhando para uma condição de institucionalização mais permanente dessa forma permite a construção e a recuperação dessa história densa efetivamente densa mas que se perde por processos cíclicos de atenção e desatenção e por falta de uma estrutura de fato de formação reflexão e atuação mais institucionalizada então essas seriam as questões que eu queria trazer aqui do ponto de vista uma reflexão sobre São Paulo e sobre Stefânia nesse período muito grata estou recolhendo aqui anotações e gostaria assim de formular uma primeira pergunta uma dirigida ao Boris e depois eu teria uma outra também dirigida ao Sérgio Boris são coisas que vocês citaram que eu gostaria talvez seja interessante aprofundar em 1978 após ter publicado o trabalho sobre Hercules que nós já citamos Boris você fez parte do grupo de fotógrafos e fotógrafas que participaram do primeiro coloque latino-americano de fotografia no México que você também lembrou hoje à noite Stefânia presenciou como jornalista do segundo coloque de 81 esses encontros manifestaram uma posição contra-hegemônica em relação à história canônica da fotografia adensando um debate em torno da reivindicação de autonomia do olhar latino-americano sobre o seu próprio continente um olhar que precisava então se emancipar dos estereótipos embutidos no olhar europeu o olhar colonizador fotografia como prova do real e ao mesmo tempo como denúncia da relatividade do olhar que pretende testemunhar esse real então nesse momento a fotografia pareceu a melhor ferramenta de construção e desconstrução ideológica entendia-se me parece que a fotografia poderia ser uma arma de transformação social essa é uma definição da Stefania Abril dentro desse contexto de descrição jornalística inclusive era empregada naquela década em experimentos de alfabetização massiva como por exemplo os que foram propostos por Paulo Freire e por Augusto Boal ambos exilados inicialmente em outros países da América Latina antes de passar para países europeus como Boris esse debate que hoje chamaríamos de descolonial inspirava se inspirava as parcerias que você antes descreveu e as ações que aconteceram então em São Paulo mesmo diversas em sua finalidade que lhe parece ser o legado desse movimento continental da década de 70 e 80 para o campo atual da fotografia Bom, esse é um tema bem complexo para tentar mas eu vou procurar ser sintético na verdade o ponto de vista emocional foi uma um congraçamento foi uma descoberta dos latino-americanos entre si que são hermanos que são vizinhos que tem problemas semelhantes desde a sua colonização desde a sua descoberta e desde a sua exploração desde toda a transformação que acontece ao longo dos séculos e chega num século XX com problemas semelhantes claro tendo suas especificidades nesse processo arte e cultura clama por esse esse latino-americanismo clama por essas semelhanças e pela condição colonial com de vista cultural em que nos encontrávamos no sentido que existem dois tipos de colonialismo o pior deles é o colonialismo interno este é o pior de todos quando repete-se o modelo do exterior inclusive os próprios estereótipos que são feitos dos nativos considerando nós nativos embora não seja exatamente essa visão de que querem aqueles que buscam os estereótipos mas de um de um de estereótipos que vêm desde lá de trás ao longo dos séculos percorrem a iconografia pictórica através dos viajantes naturalistas os costumbristas chega na fotografia que repete o modelo e chega no século XX onde tudo continua igual só que com uma outra roupagem existe uma mentalidade sobre o exotismo o exotismo é uma ideologia a ideologia do exotismo foi expandida para o continente para o velho mundo para o continente europeu e essa mentalidade perdurou na longa duração ela não foi rápida ela passou por séculos atravessou séculos e continua esse nosso encontro por parte dos fotógrafos e autores e teóricos e historiadores que fizeram parte contava com essas discussões no fim a fotografia às vezes eu me perguntava se era o pano de fundo dessa discussão ou se essa discussão era o pano de fundo para compreender a fotografia latino-americana daquele momento essas discussões foram marcadas pelo componente político e o momento era propício para isso viviam-se ditaduras no Chile na Argentina no Brasil a minha aproximação a essas discussões foram mais da ordem da cultura da história e das ciências sociais e menos da política porque justamente esse retrato de América Latina pintado durante os séculos buscava-se compreender que muitos ainda eu sentia que não haviam compreendido em termos de uma utilização se naquele momento se discutia uma espécie de uma gozação em termos de América Latina mas o profundo disso o que estava assentado nas bases dos fundamentos era justamente a ideia representada pictoricamente e fotograficamente do que da inferioridade do negro da inferioridade do mestiço da inferioridade do índio dessas populações nativas como elementos que prejudicavam uma eventual cultura como elementos inferiores e provava-se com teses como você sabe pseudocientíficas essa inferioridade ou melhor dizendo essa superioridade do homem branco diante da cena latino-americana essa o que ocorria naquele momento já não era tanto nesse nível como no nível da mais político mais da dominação econômica mais da presença cultural discutir-se que conhece-se melhor os índios do velho oeste do que os tupi guaranis e aztecas e maias e etc a minha participação refletia mais a preocupação justamente na busca de por um lado eram duas preocupações centrais uma busca de metodologias que dessem conta metodologias nascidas no continente não importadas nem exportadas que dessem conta da compreensão em profundidade dessa desse exotismo para se poder compreender também em que medida que esse exotismo aparecia na fotografia como ele se repetia na fotografia dentro de um panorama de colonialismo interno e como ele era visto de fora quer dizer como nos víamos nós mesmos e como víamos de fora os centros do poder trabalhei nessa área essa foi a parte da apresentação e a outra evidentemente foi sobre aquilo florent trazendo esse fundamento que politicamente foi muito bem recebido porque na verdade quebrava-se naquele momento um paradigma técnico estético cultural sobre o surgimento da fotografia quer dizer essa ideia poderia naquele momento naquele estágio em que se encontrava o conhecimento o que levou a produção das experiências precursoras era muito parecido onde quer que o indivíduo estivesse podia estar em Nova Iorque em Paris ou no interior do Brasil isso mediante pessoas interessadas esforçadas que tinham uma cultura básica que por acaso era europeia e que foi o caso de Aquilo Flores então esses ditos e contraditos essas ambiguidades são muito interessantes e tem que ser tem que ser mostradas dois anos antes de 78 que foi o ano do coloque eu estou terminando essa intervenção para você poder fazer as outras questões eu apresentava essa tese no terceiro simpósio internacional da história da fotografia em Rochester Nova Iorque junto à universidade em que o meu companheiro de mesa o Sérgio Burghi foi buscar sua formação seu mestrado lá em artes de ciências então com a comprovação química pelo Instituto de Tecnologia de Rochester das experiências de Florença e pela demonstração histórica da autenticidade e fidedignidade dos documentos essa pesquisa foi possível não é que isso foi isso gerou muita polêmica isso não foi aceito de primeira isso levou algumas décadas para que fosse assimilado pela historiografia internacional infelizmente hoje está traduzida essa obra para várias línguas e vários idiomas etc o fato é esse então o fato é político é um fato cultural é um fato de colonização de descolonização de aprender o que está se fazendo a busca de metodologias para que haja também uma saída para fora do que se fazia aqui então para mim esse encontro foi uma bomba atômica que teve repercussão cultural no mundo inteiro curiosamente a repercussão na Europa foi muito interessante e principalmente na França que sempre foi muito paternalista com países latino-americanos não é o que eu tinha a dizer nesse momento obrigada professor então Sérgio eu tenho uma pergunta para você aqui que diz respeito a tua apresentação e focando principalmente a aproximação da fotografia com as artes visuais seja pensamos por exemplo na presença imanente da base fotográfica justamente por sua característica de reprodutibilidade na estética pop não uso da câmera automática da poleroide como ferramenta de registro perpétuo e essa valorização do específico do meio da especificidade do meio do qual você falou permeia seja a crítica da fotografia como a própria produção fotográfica nas artes plásticas também refluindo uma tendência digamos pop eu diria nas artes brasileiras eu penso por exemplo nos cartazes publicitários do Geraldo de Barros que você também citou as fileiras de garrafas de Coca-Cola do Cido Meirelles fotografadas ou nos programas fotoperformativos do Hélio Ticica desenvolvidos no período no vaiorquino e a tendência aparece na produção fotográfica da Stefania Abril também eu até queria pedir para a Maria se ela pudesse se ela passasse algumas imagens que a gente solucionou para mostrar isso onde a serialidade e partilha de percepção domina temos sequências involuntariamente geométricas de caixotes de tubulações de baldes de bueiros de placas de carro escritas em caminhões já citados de guarda-chuvas de prédios de flores e às vezes as séries são tituladas mãos descanso placa de caminhão etc a brincadeira então me parece que convida o espectador a colher o detalhe inesperado o acidente no real uma espécie de epifania são mínimos cenais de presença de presença da artista e do seu sujeito provas daquele redutível encontro entre corpos que somente a fotografia entre as artes visuais testemunha e não é um acaso que o seu primeiro livro entre 74 leva esse título é uma preposição relacionar que também implica no convite a entrar nessas imagens então em sua produção crítica Stefania tende a focar a materialidade do mundo que se dá através do aparato pela reconstrução artificial especialmente na sua interlocução com os fotógrafos artistas daquele período que se declararam especificadamente fotógrafos como o Mário Cravo e aqui que eu chego a pergunta na interlocução com estudiosos como o Willen Flusser no Brasil na década de 70 como você mostrou antes mesmo da publicação de filosofia da fotografia então me parece que a Stefania parece adotar uma abordagem do fotográfico por suas características específicas no campo das artes visuais com a diferença que a fotografia por ser produtiva ultrapassa as fronteiras das galerias e ganha as ruas as mídias a publicidade é apropriada pelas massas qual lhe parece ser o legado dessa abordagem hoje quando domina uma abordagem muito mais híbrida expandida e inespecífica obrigada pelas imagens Maria se puder voltar obrigado bom também uma questão ampla complexa eu imagino que pensarmos isso em relação ao período em que a Stefania está tanto produzindo suas próprias imagens escrevendo como em relação aos dias de hoje o meu ponto de vista passa pelas questões exatamente trazidas por Flusser em relação a especificidade da representação visual por meio de aparato fotográfico aparato que incorpora nessa capacidade de registro através de materiais fotossensíveis de imagens construídas pela especificidade do aparato por essa sua relação de projeção interna de imagens é claro que o processo em torno disso o processo criativo o processo conceitual ele é muito amplo e a fotografia é essa plataforma que reúne tanto através da imagem processos de comunicação de criação processos científicos processos de narrativas pessoais de memórias pessoais enfim como plataforma eu acho que ela se escreve num momento que eu acho que é um momento ele acompanha um pouco o Flúster News de uma verdadeira revolução dos processos de comunicação através de um processo crescente de utilização de imagens no campo da cultura eu acho eu acho que a Stefania se dedicou a pensar sobre isso não só na sua crítica a interagir inclusive nessas fronteiras do documental no sentido do jornalismo da ação de transformação social mas ao mesmo tempo de acompanhar trabalhos de fotógrafos como Mário Cravo que está em disposição agora no Instituto Moreira Salles cujo catálogo deverá estar publicado esse mês e no qual cinco contribuições de Stefania Abril estão presentes escolhidas pelo Luiz Camilo Osório curador da mostra que são ao longo de 80 artigos que ela publica tanto na Iris quanto no Estado de São Paulo sobre a obra de Mário Cravo processos mediados por entrevistas por acompanhamento desse que é um artista que incorporou na sua prática a fotografia e se dedicou a desenvolvê-la de forma ampla de forma expandida enfim então eu acho que a Stefania se colocou todos esses desafios num intervalo muito curto eu acho que é sempre uma surpresa para mim compreender esse grau de imersão para alguém que vinha de processo pessoal e de formação um pouco fora desse campo e ao mesmo tempo esse mergulho muito radical que ela faz nessas múltiplas dimensões do campo da fotografia isso para mim é surpreendente é um esforço pessoal muito grande eu acho que ela e apela isso em alguns momentos na sua forma de construir o seu processo político até mesmo na sua forma de ir elaborando o processo fotográfico também onde abordagem de aparente ingenuidade na verdade é reveladora de inúmeras dimensões no campo da imagem da fotografia então olhar a sua produção acessada a uma percepção da sua produção intelectual da sua produção de crítica é fundamental agora eu acho que ela pensa em construir exatamente o campo da fotografia o campo da fotografia no meu entender que eu acho que é um esforço permanente ele é uma tentativa de você compreender um processo específico que alcança grande penetração e crescente penetração no campo cultural e que ao mesmo tempo é um processo obviamente de representação visual e que dialoga com todas as demais formas de representação visual entretanto por outro lado incorpora elementos que são elementos marcantes no processo recente de construção do conhecimento da cultura enfim eu acho que esse duplo movimento que por um lado determinou uma espécie de uma historiografia da fotografia muito verticalizada de dentro se a gente pegar as referências que marcaram minha própria geração e meu momento inicial de aproximação da fotografia com obras como a história da fotografia do Belmond Newhall quer dizer todo um olhar muito na verdade limitado a uma historiografia marcada por processos de canonização dissociados de toda a questão cultural mais ampla e das artes também no sentido mais amplo para uma compreensão também desses vários cruzamentos desse processo amplo dessa plataforma com todo o campo das artes inclusive onde você tem obviamente marcos como a obra de Geraldo de Barros no campo da fotografia que é de um artista que de alguma maneira atravessa inclusive o campo da fotografia não se restringe a esse campo e constrói com o seu trabalho e sua crítica uma verdadeira renovação em termos de linguagem então eu acho que essa é a questão que nos acompanha até hoje como pensar essa grande plataforma que é a fotografia a partir dessas múltiplas leituras e obviamente esse esforço de institucionalização em parte tanto no exterior quanto aqui no Brasil levou a um certo tipo de aproximação do meio eu diria um pouco por dentro mas evidentemente isso não esgota e às vezes limita inclusive a compreensão do próprio meio portanto a importância de pensá-lo de uma maneira mais expandida ampla mas por outro lado reconhecer essas características do próprio meio são fundamentais eu acho que a crítica das artes ela ao incorporar a fotografia ela se renova necessariamente não é possível pensar fotografia pelo instrumental clássico da crítica das artes das artes visuais e aqui eu acho que se insere todo esse processo dos últimos 60 70 anos de reflexão sobre o meio do qual o fluxo era importante do qual todos inclusive críticos e pensadores enfim como Stefania contribuem para essa reflexão coletiva então acho que algo nessa linha muito obrigada Sérgio estou encantada aqui com a sua resposta tem a Patrícia profunda Patrícia e a mamota aqui com um pedido um pouco mais específico não sei se a força-tarefa aqui inclusive a Eliana pode responder porque eu realmente não saberia responder ela pergunta sobre a carta de Flusser para Stefania se a solicitação de João foi coberta para que Stefania escrevesse sobre a fotografia brasileira para o FotoVision chegou a ser concretizada olha acho que eu vou me candidatar a não responder porque na verdade não tenho uma resposta específica Patrícia dentro do no arquivo da Stefania eu não achei nenhuma correspondência de fã coberta para Stefania tá mas nem Alessandra provavelmente não é impossível que de repente ou a gente encontre que a Stefania era muito organizada e ela de fato dificilmente deixaria não registraria não guardaria esse convite mas eu acho que a gente vai ter que dar uma olhada na FotoVision que ela tem várias também não vi nas FotoVision que eu vi não vi nenhum artigo da Stefania mas seria bom de qualquer maneira acho que fica essa questão para te responder com mais propriedade mais precisão depois que a gente voltar e se debruçar tá mas por enquanto aparentemente não seria por enquanto que a gente eu devido assim a grande excepcionalidade desses dois convidados eu na verdade pedi se a gente tem que religiosamente observar o horário das 8h30 me falaram que não então eu vou fazer mais uma pequena pergunta curiosidade se vocês quiserem me responder e esperando também que o público se manifeste Boris o autor do prefácio do seu primeiro livro Viagem pelo Fantástico foi Pietro Maria Bardi meu conterrâneo diretor do MASP fundador da primeira coleção fotográfica do país a Pirelli MASP do qual a gente falou inclusive hoje né professor Boris cuja comissão julgadora você presidiu e por outro lado você assina o prefácio do livro Entre 74 primeira publicação da Stefania Abril quer contar um pouco sobre essa rede de parcerias entre essas figuras e principalmente a função do Bardi nessa rede figuras deslocadas e como isso influiu na produção intelectual artística de vocês qual foi o sentido da participação do Bardi no surgimento do contexto acima de escrito eu não sei se entendi direito Alessandra é o seguinte o professor Bardi ele não ele inaugura uma coleção de fotografias quando praticamente o museu foi inaugurado em 1947 tanto que ainda nos anos 40 a gente vai ter exposição de Thomas Farkas e vamos ter o Geraldo de Barros preparando o laboratório fotográfico para para haver uma área de fotografia no museu a coleção Pirelli Masp é uma coleção de 1990 certo uma coleção de 1990 e não havia comissão julgadora eu não fui presidente de nenhuma comissão julgadora não estou entendendo não então eu eu acho que eu eu acho que eu sei onde é que está misturado as bolas aqui estava talvez pensando comissão de fotografia e artes aplicadas da Secretaria do Estado da Cultura que eu fui presidente não então não a comissão a coleção Pirelli Masp que eu fui um dos membros fundadores assim como o Rubens Fernandes e Mário Cohn e Zé Deboni e quem que eu estou esquecendo aqui bom o bom ah o Thomas Farkas Pedro Vaz que esteve no começo depois se retirou enfim essa comissão não tinha um presidente essa comissão era uma comissão consultiva onde todos julgaram quebravam seu pau ali para selecionar para pensar em tal trabalho diante de tal obra e tal e chegava assim um consenso a ideia da coleção Pirelli foi uma ideia muito simples pretender ressaltar os anos as décadas de 50 60 40 30 até aquele momento até a década de 80 os grandes nomes da fotografia e nomes também não tão grandes não tão conhecidos mas que tivesse um trabalho do ponto de vista estético que tivesse uma presença forte sobre o aspecto documental e assim por diante que pudesse constar então reunia-se cada é uma série de reuniões para se decidir qual é o grupo selecionado qual que exposição que vai se fazer que catálogo que vai se fazer assim por diante isso se repetiu até a hora que deixaram até o momento que alguém completamente fora de qualquer ideia ou da pouca importância seguida da fotografia interrompeu esse processo claro que isso daí depois do Bard o professor Bard queria fazer que a ideia dele desde o início era era construir um museu moderno um museu onde você não entrasse lá como se ele está entrando num mausoléu e tem que se ajoelhar para as obras ele foi absolutamente revolucionário nesse aspecto quer dizer desde o início ele fez a diferença transformando o 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 centro centro dinâmico de formação com cursos conferências nas áreas de gravura pintura desenho industrial propaganda fotografia ecologia cinema teve um departamento importantíssimo e assim por diante e um departamento de fotografia também e ele recebia as pessoas e conversava não tinha nunca tinha percebia o professor Bardi não receber alguém ele sempre queria ouvir o que que alguém que tinha para dizer e eu fui próximo dele assim como foi a Stefania e você vê que belo prefácio que ele faz para ela no no livro notas não é da função da crítica e então essa rede quer dizer o antes do museu ir para para o paulista ele estava lá na cidade no prédio dos diários associados e era um ponto de encontro de intelectuais de artistas de arquitetos e essa gente toda tinha proximidade de um bar pessoal de cinema e assim por diante então curiosamente São Paulo era um ovo era uma cidade pequena né do ponto de vista intelectual também as pessoas se encontravam felizmente se encontravam se conheciam acabava sendo recorrente você não conhecia alguém mas um amigo seu conhecia de modo que a discussão estava sem presente e o masp foi um ponto de discussão um ponto um lugar que ele soube dirigir né vamos dizer até que assim com mão de ferro mas justamente por isso o masp fez história né na seja na arte brasileira na arte latino-americana seja no mundo pela fantástica coleção que ele conseguiu reunir no pós-guerra e e tornar essa coleção do masp conhecida em todo o mundo como você sabe então eu não sei se te respondi se se falta alguma coisa específica que que era uma pergunta ampla também me fala não 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 obrigada né se faltou alguma coisa atribui um cargo a mais a sua já fantástica carreira mas eu estava falando mesmo da coleção Pirelli de 52 né mas não não era não aquilo lá era mas mas a importância é a mesma né porque desde que começa o masp a fotografia começa junto né e não só quer dizer o masp mas você vai ter repercussão no man você vai ter repercussão depois na no mac né no museu de arte contemporânea da USP como também estudou a Heloise Costa né nos demais equipamentos museológicos e mídias como estudou a Patrícia Yamamoto e enfim personagens que estão nos acompanhando que vão ter muito que falar especificamente obrigada professor eu queria passar a palavra para o Sérgio também com a tarefa de talvez finalizar fazer um pequeno comentário eu eu queria lembrar no contexto de dispersão de arquivos fotográficos para não falar né das referências né que você antes citou e que o professor Boris em fotografia história chega a denunciar como destruição do essencial para a construção de uma cultura histórica a mim me parece o único de grande importância o esforço do Instituto Moreira Salles seja de coleta e conservação de acervos entre os quais esse vasto arquivo da Stefania Abril como de fomento a pesquisa e um dos resultados obviamente é essa mesa e esse seminário que nós hoje estamos participando que eu tenho a honra aqui de mediar né eu queria que você se quiser falasse um pouco dos propósitos amplos seus e da instituição a esse respeito aqui é bom vamos tentar fazer isso rapidamente é ponto de vista pessoal como eu mencionei quer dizer em meados dos anos 70 quer dizer como estudante de ciências sociais quer dizer inicialmente numa outra área mas depois de ciências sociais na área de humanas na USP eu e trabalhando com fotografia porque eu passei a trabalhar na faculdade de arquitetura e urbanismo com Cristiano Mascaro com João Musa Raul Garcês enfim eu me aproximei também obviamente dos arquivos da cidade de São Paulo portanto em poucos anos em 3, 4 anos eu me vinculei fortemente a questão da fotografia inicialmente como uma prática de criação e expressão e depois a um sentido da fotografia associada aos estudos na área de ciências humanas no sentido amplo mas de história também e foi isso que me levou a me dedicar ao campo da conservação fotográfica na verdade um interesse muito grande em torno da imagem como documento da imagem como processo de criação e obviamente associado à especificidade técnica desse processo num campo novo no campo da cultura no campo da memória que foi o campo da conservação fotográfica que se institucionalizou primeiro nos Estados Unidos nos anos 70 e Boris já mencionou inclusive essa relação direta naquele momento de Rochester e dos institutos de pesquisa do próprio Museu de Fotografia na George e Spinhouse e isso antecedeu inclusive os movimentos na Europa boa parte dos conservadores se formaram em Rochester inclusive Anne Cartier-Bresson é uma figura essencial na França no campo da conservação fotográfica também se formou nos Estados Unidos nesse final dos anos 70 para 80 então esse processo associado à memória aos arquivos quer dizer ele estava presente quer dizer e já era uma preocupação institucional como Boris mencionou e ele passou por um processo de construção de conhecimento internacionalmente eu fui uma pessoa que pude aproveitar disso me formar e depois voltar para atuar na Funarte nesse contexto do Instituto Nacional de Fotografia que não só atuou na difusão da produção contemporânea naquele momento como criou o Programa Nacional de Preservação e Pesquisa da Fotografia que junto com o Centro de Conservação formou muita gente trabalhou em projetos pareados desde a coleção Teresa Cristina na Biblioteca Nacional uma parceria com a Biblioteca Nacional até uma série de arquivos no interior do Brasil enfim mas isso é fruto de um processo amplo cultural nosso eu tenho clareza que o Instituto Moreira Salles é também fruto desse processo a sua decisão na década de 90 de se abrir para fotografia de investir na incorporação de arquivos de fotógrafos quer dizer isso que hoje reúne no Instituto mais de 26 arquivos de importantes novos da fotografia brasileira foi digamos assim influenciado por um processo cultural coletivo que tem origem em tudo isso que a gente está falando nas décadas de 60 70 e 80 e o Instituto reagiu a isso eu fui convidado a incorporar esse projeto esse trabalho após ele ter sido já conceituado originariamente pelo próprio Instituto quer dizer apesar de eu estar na área eu não fui proponente dessa iniciativa no Instituto e fui na verdade convidado a me incorporar no final dos anos 90 e aí continuei quer dizer desenvolvendo essa linha de trabalho que havia sido iniciada eu acho que o que a gente está conversando sobre a Stefânia é evidência da importância quer dizer desses arquivos e no caso dela em duas dimensões no sentido da sua criação fotográfica no sentido da sua produção intelectual como crítica como produtora cultural os arquivos de fotógrafos precisam e podem ser considerados também como obra quer dizer há aqui um processo às vezes de vida inteira de construção de pensamentos de criação que em muitos momentos se materializam em chamemos de obras finalizadas em outros momentos sedimentam na verdade processos criativos muito intensos e que muitos fotógrafos e artistas desejam a sua permanência e longevidade porque sabem que são conteúdos que poderão e deverão ter papel ainda no campo cultural portanto essa relação com os arquivos é uma relação que fala tanto da trajetória dos indivíduos quanto fala também da construção de legados artísticos e criativos documentais históricos que precisam ser incorporados no circuito da cultura eu acho que esse é o papel de várias instituições hoje que abrigam acervos quer dizer isso vem crescendo tanto no Brasil quanto internacionalmente é um desafio grande obviamente existem várias questões associadas a isso principalmente o tempo necessário para você e as condições para você preservar e processar mas é um desafio extremamente gratificante e que o próprio seminário da Estefânia demonstra o quão potente são esses arquivos associados à produção de imagem à reflexão em torno da imagem da fotografia portanto o que o Instituto tem feito eu acho que é responder a uma questão da cultura que é premente é importantíssima e não se trata do esforço de conservação por si se trata do reconhecimento de legados significativos produzidos na sociedade por indivíduos de vários perfis que vão desde artistas no sentido criativo a documentaristas a amadores por mais que esse termo seja um termo difícil de ser trabalhado aquilo que a gente denomina como o universo da fotografia vernacular todas essas manifestações da imagem por aparato e eu vou deixar essa constata são extremamente relevantes para o processo cultural e eu acho que o que a gente faz é uma capacidade de reter de preservar de compreender e de colocar a disposição para reflexão e pesquisa e abrigar a pesquisa de terceiros tendo a certeza de que isso é fundamental para o processo cultural e são esses arquivos que nos ajudam a compreender inclusive essa densidade que permeou o processo fotográfico no Brasil e que às vezes nos parece oscilante e pouco reconhecida mas que os arquivos documentam no caso da Stefania e permitem com que a gente reolhe toda essa trajetória reexamine e traga digamos de forma mais sistemática tona esses vários momentos muito significativos na trajetória de indivíduos e nossa na sociedade como um todo é isso muito obrigada aos dois exímios elegantíssimos palestrantes obrigada ao público com as espectadoras e espectadoras que estiveram aqui hoje o passo novamente acho que a gente extrapolou um pouquinho mas não foi tanto assim foi permitido e o passo novamente devolvo a palavra para a Iliana que assim como abriu esse evento também vai finalizar obrigada a todos e todas e todas obrigada Alessandra obrigada Boris obrigada Sérgio acho que foi um ótimo começo de conversa sobre a Stefania entrar pelo contexto o Boris colocou isso muito bem o Sérgio também e bom só queria encerrar e lembrar que amanhã então temos a segunda mesa onde a gente vai ter uma mesa com quatro mulheres para discutir as questões diversas também sobre a Stefania que são as questões de identidade que seriam ser mulher imigrante judia e como isso permeia ou não como na trajetória na carreira e também na fotografia de Stefania então muito obrigada a todas e esperamos vocês amanhã às sete horas obrigada boa noite a todos boa noite obrigada boa noite Boris boa noite tchau boa noite tchau